Meu amigo, minha amiga, doideira! Um homem foi preso, suspeito sabe do que? De quebrar uma agência da Caixa Econômica Federal. Nessa madrugada era a Savas, em Zona Sul de BH. O camarada tava doidão. Cruz Credo, Macatos me mordam. Iago Rocha conta tudo. Aqui, no Alteróis Alerta. A porta da agência foi quebrada. Do lado de dentro, um caixa eletrônico danificado. Danificado, pedras e vidros ficaram espalhados no local. No momento do crime, uma viatura passava na região. E os militares ouviram o alarme disparar. Os militares deslocaram até a porta da agência e visualizaram o indivíduo. Lá dentro da agência já. E ele estava deteriorando os caixas eletrônicos. Nesse momento, uma cortina de fumaça foi acionada automaticamente. E o indivíduo que tava lá dentro veio pra fora. E os militares conseguiram fazer a abordagem. Na agência da Caixa, que fica na avenida Cristóvão Colombo, na Savas, região centro-sul da capital. Os funcionários chegavam para trabalhar. Mas sem saber se o banco teria expediente. Renato, segundo a polícia militar, o homem de 31 anos estava em surto. E tinha falas desconexas. Após o ato de vandalismo, o sistema de segurança da agência foi acionado. E uma cortina de fumaça tomou conta do local. Para a PM, ele disse que a família passava por dificuldades. Tinha falas desconexas. E tinha versões conflitantes a respeito do fato. Isso falava que a família estava com dificuldades. Que ele tinha que salvar a família, salvar os filhos. Preso em flagrante, o homem foi levado para a superintendência da Polícia Federal. E responderá por crime de dano ao patrimônio público. Gente, meu Deus do céu, que história. Doideira! O camarada simplesmente quebrou tudo. Pegou ali, quebrou a vidraça. Vocês viram ali? Quebrou a vidraça. Quebrou o caixa eletrônico. Ué, uma madrugada de fúria. Tem aquele filme Um Dia de Fúria. Esse foi a Madrugada de Fúria. Não falou Lé com Cré. Eu, hein? Tem de gente surtada por aí, filho. Por isso que eu falo. Saúde mental é coisa séria. Saúde mental é coisa séria. Não cai naquela... Ah, isso é frescura, Renatão. Isso é frescura. Não. Não tem frescura nenhuma. Tem que cuidar, ó, da cachola. Porque sem isso aqui bem, meu filho, a gente fica doidão mesmo. Pira o cabeção. Pira o cabeção mesmo. Olha, gente. A polícia da Zona da Mata está à procura de dois homens, dois pilas, suspeitos de darem cobertura a um assalto, a uma joalheria na cidade de Ubar. Ah, o principal assaltante, aquele que meteu a cara mesmo, ele viu a casa cair rapidinho. Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver o momento em que o assaltante exige que os funcionários coloquem objetos em uma sacola. Em seguida, o suspeito aponta uma arma para a funcionária. O homem que aparece nas imagens foi preso pela polícia militar quando tentava sair da loja. O crime aconteceu no centro da cidade. O vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local mostra o momento em que o suspeito foi detido pela PM. De acordo com a polícia militar, com o homem que foi preso, foram encontrados dois revólveres calibre .38, uma réplica de arma de fogo, 12 munições, dois celulares e duas sacolas com as joias que foram roubadas no valor de 425 mil reais. Outros dois suspeitos que participaram do assalto fugiram e ainda não foram identificados pela polícia. O que me dá raiva é o tal do Pilar, o tal do ladrão, principalmente 157, que é o assalto à mão armada. Vocês viram como é que ele chega na violência, como é que ele chega enquadrando, como ele põe o terror nas vítimas. A senhora ali, a loura, ela ajoelhou, ajoelhou pedindo pela vida. Gente, isso é terrorismo psicológico, os caras tacam o terror ali. Olha a moça joelhando, por favor, ladrão, não me mata não, senhor, por favor. E o cara, ó, se não entregar eu vou matar mesmo, eu vou matar mesmo, eu sou o bichão, eu faço e aconteço. Só que logo na saída, logo na saída da joalheria, a casa caiu. A polícia militar já estava em cima e já enquadrou ali, ó, padrão, já botou ele no chão e, ó, ó. Fica piano, fica pianinho aí, a casa caiu, a casa caiu. É bem feito. É aqui que eu falo, né? A vida do crime só leva a esse caminho, você sabe. Você sabe muito bem, né? Olha, gente. Outra coisa, né? Eu sempre falo aqui também, né? Mandraques do furto. Mistere-me, mistere-me. Mostra a sua cara, mistere-me. Mais uma braque do furto em ação, roubando sabe o quê? Sabe o quê? Você vai ver comigo nas imagens. Madrugada. Três e quarenta e um da manhã, o cara desce tranquilo do carro. Eu tô aqui, tranquilo. Abre o uninho guerreiro. O capô do uninho guerreiro ali, parece ser o uninho, né? O Thiago aí, manja mais de carro do que eu. Se for, ele vai soprar aqui. Abre o capô tranquilinho. Ali, sem abrir o carro, ele abre o capô do uninho guerreiro. Aí, mexe daqui, mexe dali, mexe daqui, mexe dali. Roubou a bateria! Em poucos segundos, filho. Lá no conjunto, felicidade na rua vinte e nove. Roubando na quebrada, gente. Que isso? Roubando o trabalhador. Pilantragem? Pilantragem? Mandraque do furto? Pode de novo ali. Ele chega ali, tranquilinho, né? Três e quarenta e um da manhã. Ali. Não, tô aqui fazendo nada. Rua deserta, claro. Todo mundo dormindo, né? Abre o uninho guerreiro. O capô do uninho guerreiro. Em questões de segundos. Sem abrir o carro. E ali, ó. Ó, olha só. Vai pegar a bateria. Em menos de dez segundos, ele pega a bateria, né, gente? Pô, gente. Que luta, hein? Que luta. Ô, me ajuda isso. Ô, Pilant. Pelo amor de Deus. Roubando o trabalhador lá no conjunto Felicidade, na rua vinte e nove. Três e quarenta e um da manhã. Aí o camarada, com certeza, o trabalhador, acordou seis horas da manhã, por aí. Vou lá ligar a chave. Uai. O que que tá acontecendo? Aí abriu o capô. Uai, cadê minha bateria? Ah! É um tapa na nossa cara mesmo, viu? Mas aqui, ó. Apareceu no alerta. É cana na certa. E esse aí, eu vou te falar, viu? Ladrão de trabalhador já. Qualquer ladrão dá raiva. Vai roubar, né, pô? O conjunto Felicidade, pô. O cara com um ninho guerreiro, só ele sabe a luta, né? Só esse trabalhador sabe a luta, que é manter um carrinho, manter um ninho lá, né? Pra poder ir pra lá, pra cá, pra trabalhar, pra poder ter dignidade. E o camarada, ó. É, meu amigo, minha amiga. Agora, faz pouco tempo atrás, uma onça parda apareceu em Nova Lima. Uma onça parda apareceu em Nova Lima, deu um susto danado. E não é que nessa madrugada apareceu um bichano? Um bichano de grande porte pelas ruas de Nova Lima? Iago Rocha, a voz da juventude, vai aparecer. Ô, Iago, fala comigo, Iagão. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que assistem o Alterosa Alerta. Pois é, rapaz, uma onça parda assustou ali os moradores de Nova Lima mais uma vez, viu? Que isso, Iago? Olha só, as imagens estão na tela. Ela estava passeando ali por condomínios do Vila da Serra, em Nova Lima. Os moradores assustados acionaram os bombeiros. Os militares foram no local, mas a onça não foi encontrada. Então, quem mora aí na região, se conhece aí quais são esses condomínios, fique esperto, porque a onça está andando por lá e não é de hoje, né, Renato? Você bem lembrou aí de uma outra onça, né, em maio deste ano. Só que dessa vez ela assustou ali alunos e trabalhadores de uma escola municipal. Olha só, estava no banheiro. Olha aí, rapaz, ela assustada, nervosa. Pois é, neste caso, os bombeiros foram lá, conseguiram capturar o animal, que depois foi solto no habitat dele, né, Renato? Em matas próximas ali. Ô, Iago, é impressionante, né? Será que é a mesma, hein? Eu estava me perguntando isso, mas essa primeira, ela foi capturada e foi solta bem longe, né? Mas vai saber, né, cara? Às vezes é parente, né, sei lá. É uma família de onça ali, nesse ano eu não vou entrar não, viu, Renato? Mas que os bombeiros sempre atendem a essas ocorrências, então, flagrou o animal silvestre, acione aí. É. O que você faria se você se deparasse com uma onça parda, meu amigo Iago Rocha? O que? Como é que é? O que você faria se se deparasse com uma onça parda? Olha só o que eu faria, Renato. Olha só aqui, ó, vem pra cá. Você tá doido? Não encaro, não? Não brinco, não? Eu dou no pé, dou no pé. Eu também, filho. Você fica parado, Renato? Eu ia fugir também, rapaz. Eu dei seis gatos. Mas eles são pequenininhos, né? Outro porte. Pequenininho. Essa onça aí é outra história. Daqui a pouco, aquela matéria, viu, Renato? Pois é, Iago, já vamos fazer o convite pra galera aqui, porque tem um porte que tá bombando aí. Daqui a pouco, no finalzinho do programa, não percam. No final do programa, o corte, calvão de cria, tá? Tá na moda. Já, já a gente mostra pro povo aí. Exatamente. Tá falado, Iago. Te espero daqui a pouquinho, hein? Até mais. Pois é, gente. Não saia de perto da sua TV, não. Sossega o seu dedinho nervoso. Sossega o seu dedinho nervoso, porque daqui a pouquinho, uma matéria especial sobre esse corte, calvão de cria. Como é que é isso? Daqui a pouquinho, aqui no Alterosa Alerta. Olha, amiguinhos e amiguinhas, galera do Alerta Kids, nessa sexta-feira, dia 22 de julho, né? Hoje, às 8h30 da noite, estreia no Circo Mundial, né? Com uma surpresa mais que especial, a super dupla Patati e Patatá. E eles estão aqui pra dar um recadinho pra vocês. Olá, amiguinhos de Contagem! Estaremos na grande estreia do Circo Mundial Internacional, nos dias 22, 23 e 24, sexta, 8h30, sábado e domingo, 4, 6 e 8h30. Lá na Avenida Fernão Dias. Na Praça do Divino! Vem se divertir com a gente! Estamos esperando por vocês! Olha, gente! Que surpresa! Que surpresa! Patati! Ainda bom, hein? Patati, Patatá! Ao vivo aqui no Alterosa Alerta. Você sabe o que eu falo aqui no programa, senhor? A casa caiu! Mas com vocês aqui hoje eu vou falar diferente. O quê? Como? A lona caiu! Não faz isso, não! Você não sabe o trabalho que acontece se a lona cai, menino. É, a gente vai ter que ir lá, levantar a lona, falar, pessoal, espera só mais um minuto. Já não basta ter uma onça na cidade, né? O que é que vocês fariam se vocês vissem a onça par? Se eu visse, eu ir lá no olho dela e falar assim, fui! Quer correr? Não ia ficar parado lá, não! E você? Você não ia me chamar, não? Te chamar pra quê? Pra fugir, tudo junto! Você ia ser o primeiro a correr! Então ia ser nós três correndo, viu? Mas você tem seis gatos. Se juntar, forma um megazóide e virar onça. É, tem que tomar cuidado! Faz sentido! E se você quer sorrir? É com mentir! Com patatinha! E se você quer brincar? Com batatinha! E se você quer se informar? É no alertar! Eu vou levar você para o circo com a gente! Ai, demorou, hein? Lá tem todo tipo de coisa. Tem trapezista, mágico, tem também palhaço. Olha, como é que é o show? Esse show que a gente trouxe é o show Alegria. É um show para todo mundo se divertir, brincar, cantar, dançar. E todo mundo vai cantar com a gente, vai se divertir com a gente. Papai, mamãe, vovó. Tem músicas para as crianças, músicas para os adultos. Tem bastante diversão. É um show bem gostoso e a gente quer ver Alegria. Por isso o nome é Alegria. É verdade. Tem todos os sucessos, a meninada pode ver. Todos, não, quer muito sucesso! Mas a maioria deles, mas você tem certeza que todo mundo vai se divertir com a gente. A gente escolheu com muito carinho esse show. A gente preparou uma playlist bem legal para todo mundo poder brincar com a gente. E conta para a gente, qual o show que você vai? Vai ter sexta-feira, que é hoje. Aí tem sábado e tem domingo. Aí tem hoje, que horas? Hoje é às oito e meia. Hoje é oito e meia. E sábado e domingo? Sábado e domingo, ó. Às quatro, às seis e às oito e meia da noite. Qual que você vai? Eu posso ir amanhã, porque domingo eu estou de plantão. Você é médico? Plantão de reportagem. Ai, psiquiatra médico também, para a nossa 21. Mas ele trabalha igual, viu? As histórias que vão estar um do 24, 48, não é? É, a vida de reportagem não é fácil, não é? A vida de palhaça, eu acho que ele também não é possível. A gente é palhaçada. Tem hora que a lona cai. Vocês estão na estrada aí, gente? Hã? Quanto tempo? Quanto tempo vocês estão mais? A gente está mais de 35 anos. Nunca é isso? Com o nosso papai Rinaldi, é. Vocês estão conservados no formão? Ah, a gente se cuida, né? Não tem a palha nem, né? A gente toma muita água, a gente come muitas saladas, muitas frutas. A gente se cuida. Aqui, vocês sabem que o Alterosa Alerta é o programa da família, né? A gente tem aqui o Alerta Kids, mas antes de mostrar o Alerta Kids para vocês, que eu queria mostrar para vocês, eu queria mostrar a minha sobrinha, Maria Cecília, lá de Passadeco. Maria Cecília, cadê vocês? Ela fez o aniversário do Patatinho e Patatá. É, nada, cadê ela? Quero ver, quero ver. Olha só. Com a minha esposa, Angélia. Ah, e ela está com o mais bonito. É, é. Essa piscina é do mais bonito, mas com o mais simpático. A minha roupa me deu muito mais rápido. Não, não, não. Não, não é. Ela gosta dos dois. Ela gosta mais de mim. Ela gosta dos dois. Normalmente, as crianças gostam mais de mim, acontece. É mesmo? É. Tudo bem, não tem problema, gente. Sabe, os adultos complicados. O importante é que os adultos gostam dos dois. Aí eu vou convidar. Aí eu acho que vale a pena. E as crianças adoram o Alterosa Alerta. Tá vendo? É que eu vou... Eu começo o programa assim, ó. Agora é comigo... Como? Renato Rios Neto. Hora do jornalismo. O policial raiz. E a criançada gosta, vocês querem... E aí termina com... Vou mostrar pra vocês. Eu tô com medo. Não, mas tá tudo bem, porque aí depois a gente fala assim, ó. É que eu sou mal. Criançadas, agora é com a gente. É, é, é. Nós batimos bem no microfone, desculpa, pessoal. Agora é com a gente. Padati e padatá. Não, não. Vamos conferir a filha aqui. Vamos conferir a criançada. Vamos, vamos ver como ela fica. Vamos. Mostra pra gente aí. Agora é comigo. Renato Rios Neto. Hora do jornalismo. Puxa. Chupa pra lá. Sai pra lá. Aqui não. É hora do quê? Do quê? Da casa cair. Suicente. Vem nervoso. E guarda esse controle remoto. Pelo amor de Deus. É hora do quê? Do quê? Da casa cair. Sou muito sua fã. Muitos dias de jornalismo bom. Um beijo. Um beijo no coração. Um abraço. Aqui não é? Que fofo. Aqui não é? A casa cair. A casa cair. Gostou? Eu adorei. E o legal é que as crianças sabem toda a sua fala. Pois é. Toda a sua apresentação, todo o seu slogan. Em outubro chama elas. Aí você faz um dia cada uma criança e apresenta no seu lugar. Ah, boa ideia. Não, olha essa ideia. É o tio que tava lá? Tem o outro aqui? Tem o outro aqui. É um onça. É, você viu? É porque ele correu tanta onça que chegou ali. É, ficou frio da onça. Ô tio, você vai fazer o negócio de ficar careca também? Não. Ah, não vai fazer o negócio? Pra quem não entendeu? E tem também o pequeno Anthony. Vamos ver o pequeno. Vamos ver o pequeno Anthony. Lá de Matosinho. Olha, ela é comigo. Renato Rios Neto. Olha, do jornalismo. Puxa e ela riu. Gente da expulsão de expulsão. Sou do terra. Sai pra lá. Aqui não. Ela do quê? Do quê? A casa caiu. Se o cego seu dedinho levou. Se o cego seu dedinho levou de graça. Que eu tô remoto, pelo amor de Deus. Que o Aterroza Letta tá aqui te esperando. Olha, bonitinho. Eu falo isso pra tatar toda festa também. Toda festa que a gente vai, que tem bolo, ele fica assim, ó. Cuidado com esse dedinho nervoso. Nó vai pegar o bolo antes. Parabéns. Conssegue com seu dedinho nervoso. Consegue esse dedinho nervoso. Mas é porque ele tenta comer o brigadeiro antes. Toda vez. Não, não, não. Eu não tento. Eu consigo. Eu consigo. E eu profissional. Parece que eu tô na missão impossível. Olha. Galera, no meu platinho é rápido. É Alice Daniano. Já viro. A casa pretendendo. Aqui, gente, então como é que é a forma fácil pra ir lá assistir vocês? Ó, é só ir lá na Avenida Fernandias, próximo da Praça do Divino, super fácil de chegar. E os shows são hoje, sexta-feira, 8h30 da noite, sábado e domingo, são as 4h, as 6h e as 8h30. Só chegar lá, conversar com o pessoal da bilheteria, tá baratinho o ingresso, todos serão bem-vindos. E se alguém quiser também conseguir comprar no Simpla, né? É, no Simpla, né? Só acessar o site Simpla, viu, gente? Tipo, pra lá, pro Patati e Patatá, é uma honra ter vocês aqui. Ah, uma honra é a nossa, uma honra é a nossa. Muito desaluz, o cisco caiu. Então, vamos fazer, ó, no 3 a gente faz assim, a casa caiu. Tá, a casa caiu ou a lona caiu? Vai. Não, não, a casa... A casa... Ai, não vamos deixar a lona caindo, não, né? Não, vamos deixar a casa, a casa caiu. Olha lá, 3, 2, 1... A casa caiu! Mas não caiu nada, Nil. Cuidado com o lobo mal. Bom shows pra vocês, eu vou lá amanhã, hein? Tá bom. Muito bem-vindo. Tchau, pessoal! Bem-vindo, bem-vindo. É isso aí, Patati e Patatá, o Viva aqui no Alterosa Alerta. É o programa da família, né, gente? É legal demais. Todo o meu respeito, todo o meu respeito e meu carinho a todos os palhaços, né? Que representam essa nobre arte, né, do circo, né? Tem todo o meu respeito, um forte 7-3, ou seja, um forte abraço. E olha, gente, por falar em criançada, a Prefeitura de Belo Horizonte começou hoje a vacinar as crianças de 3 e 4 anos contra o Coronga Lazaretto, né? Nesse primeiro momento, apenas as crianças imunossuprimidas serão atendidas. A vacinação vai ser feita exclusivamente nos centros de saúde, hein? A imunização contra a Covid-19 de crianças de 3 a 4 anos em Belo Horizonte começou nesta sexta. Nesta primeira fase da campanha, serão vacinadas as crianças com imunossupressão. Nós temos 12.500 possibilidades de vacinação com as 25 mil doses existentes neste momento em Belo Horizonte. Por esse motivo, chamamos as crianças que têm algum imunocomprometimento. São aquelas, por exemplo, que têm imunodeficiência congênita, as crianças que vivem com HIV e AIDS nessa faixa etária, crianças transplantadas de órgãos sólidos, por exemplo, rins, entre outros, né? Crianças que estão se submetendo a tratamento com câncer e que tomam medicamentos, quimioterapia que baixam a imunidade. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que cerca de 90 mil crianças entre 3 e 4 anos sejam imunizadas com a vacina Coronavac contra a Covid-19. Somente nesta primeira remessa, a expectativa do município é que 12.500 crianças sejam vacinadas em duas doses no espaço de 28 dias. Toda vez que nós recebemos doses para iniciar novos grupos, de iniciar no máximo 48 horas a vacinação desses grupos beneficiados após o recebimento das doses da vacina. Assim estamos fazendo também para as crianças de 3 a 4 anos com esse recorte inicial das crianças imunocomprometidas. É isso aí, gente. Vamos levar a meninada para vacinar. O público vai expandir. Eu tomei minha quarta dose faz umas duas, três semanas, ó. Tive reação nenhuma. Foi tranquilex. E eu falo assim para o Coronga Lazareto. Só Coronga Lazareto. Sai pra lá. Daqui a pouquinho a gente volta. E, ó, daqui a pouquinho... Calvão do Cria? Que corte é esse? Como eles vivem? Por onde eles andam? Daqui a pouquinho você vai descobrir tudo com o Iago Rocha aqui na Alterosa Alerta. Mas primeiro, deixa eu ver como é que tá a janela do Alerta, hein? É, tá um sol entre nuvens, um dia bonito. Vamos que vamos. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Alterosa Alerta. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Alterosa Alerta. Daqui a gente volta aqui na Alterosa Alerta. Daqui a gente volta aqui na Alterosa Alerta. E aí E aí E aí E aí E aí Meu amigo, minha amiga, me respondem no meu Insta, arroba Renato Rios Neto. Você, você meu amigo, você minha amiga, já ouviu falar da moda do calvão? O calvão de cria? Mas o que é isso, Renato? Calma que eu explico, é um corte de cabelo, né? Que simula a calvície. Tá fazendo sucesso na internet, conquistando toda a rapaziada aí, ó. As redes sociais já foram invadidas pelos calvos. Mas não é careca que nem eu aqui, que não tem opção não. É a galera que tá cortando mesmo, simulando aí a calvície. É. Você já viu isso, meu filho? Tem base? Embarque nesse bonde! O bonde dos carecas! Você já ouviu falar no corte calvão de cria? Não, nunca ouviu falar não. Não. Negativo, não tenho nem ideia. Não. Ser careca está na moda e o corte tem bombado nas redes sociais entre os jovens. Tem vários estilos e cores, mas será que o povo aprovou? Uma bela porcaria. Parece que a formiga canicasca absurda, feia demais. Tem coragem? Ah, lógico, né? Eu vejo um moço passando assim com esse calvão e falo, nossa, que isso. Se passar um aqui na minha frente eu já falo, nossa, esse aí que é o meu, viu? Nas ruas a opinião está dividida e se o assunto é cabelo ou melhor, a falta dele, eu preciso aqui de um especialista em careca, Renato Rios Neto. Cabelo caiu, Renato? Agora é comigo, o bonde do careca original. Aqui é raiz, né? Aqui é raiz, não tem fim nenhum, não. Eu e o Tiagão, o Tiagão está se errotando por outros lados, mas ele também é um representante original do bonde dos carecas. O calvão de crê, você conhece esse corte? Ó, ouvi falar, mas eu já apoio. Quem vier para fortalecer o bonde dos carecas está fechado comigo. Dá para ser careca e estiloso, né? Ah, dá, rapaz. É dos carecas que elas gostam mais, né? Ah, e olha só, fiquei sabendo que num salão aqui no Sagrada Família, esse corte está bombando, está todo mundo lançando e a gente veio acompanhar. Então, o calvão de crê está aprovado. Está aprovado, 110% de exposição aí, ó, os calvões de crê. Eu quero ver como é que essa história é na prática, hein, Iago? Então vamos acompanhar aqui, Renato. Tem um corajoso aqui já cortando. Está lançando o calvão de crê aí? Daquele naivo. É a moda agora, né? Você que corta o da galera toda lá? O maior que mete macho na galera toda, eu corto dos meninos tudo. Coragem eu não tenho não, viu? Nenhuma. Só faz nos outros? Só nos outros, só deixa esse feio mesmo. Vou conversar aqui com o Tales, conhecido como o Roco do Grau na internet. Postei lá que eu ia fazer, que eu tinha coragem. Até a gente duvidou. Aí esse aqui, ó, foi o principal. Ele falou comigo que se eu fizesse, varia também. Aí eu fiz, ele fez, aí espalhou. Agora, tanta gente fez também e tava dando. Você tá cada dia mais e mais só aumentando. Aqui na região metropolitana, você que lançou, hein? É, daqui nós começamos. Agora, olha só, tem aqui até o... Tem um vedito aqui, ó. Tem esse corte aqui muito bonito e as meninas gostou. Não paro de usar agora, viu, rapaz? Tá aprovado esse corte aí? Posso falar uma coisa? Vocês podem sair na rua e vocês não vão pegar ninguém. Isso vocês podem ter certeza. Não pegariam o calvão de cria? Nunca! Tá doido! Tá ridículo, gente. Desculpa. Vem cá, Renatão. Renatão saiu bem na fita aqui. E o careca raiz aqui? É melhor do que esses cortes esquisitos. Dá um voto de confiança aí pros calvões de cria. Tá bom, né? Faz o teste, gente. Sai hoje e tenta. Olha só, os carecas estão se interagindo aqui. Se conhecem. Eu não faço parte desse bonde, então, Renato Rios Neto, o microfone está com você. A matéria é sua, porque esse negócio de careca aí, calvão de cria, eu tô fora. Ah, o Iago não teve coragem de fazer o calvão de cria, então vamos terminar aí com a dança do bonde dos carecas, hein? Bonde dos carecas! É isso, gente! A casa caiu pro cabelo! Bonde dos carecas! Ah, sensacional, Iago Rocha. Parabéns. Parabéns também à galera do Cabaleiros, né? Esse salão que nós fomos lá na Silviano Brandão. E também essa rapaziada, gente boa, pessoal, gente boa. Depois eu vou postar lá no meu Insta, lá, a galera com o calvão do cria. Oh, o importante é ser feliz, né? A moça chegou lá e fez a deles, a casa cair pra eles. Ela falou, tá feio demais! O importante é ser feliz, cabeludo, careca, com dread, com calvão de cria, com black power, cabelo comprido, cabelo curto. O importante é ser feliz, né, não? O importante é se aceitar e ser feliz. E eu achei a rapaziada, gente boa, viu? Forte 73, eles são lá de Justinópolis, tem um de Birité, mas o resto é lá do nosso querido Just, em Ribeirão das Neves, Iago Rocha, a voz da juventude, sempre antenado, né, nas novas tendências. O Alterosa Alerta é isso, né? E formação e descontração também. Então fica aí a dica aí, ó. Você, meu amigo, tem coragem de lançar o calvão de cria? Tem coragem? Se tiver coragem, faz, posta e me marca que eu vou compartilhar. Agora, o Iago Rocha não teve coragem, não. Eu falei, Iago, Iago, vamos fazer o calvão de cria. Vamos fazer. Não teve coragem, não, gente. Aqui é o carequinha original, né? Aqui, daí se eu tentasse, nasce outra coisa. Mas é isso, galera. Nesse clima descontraído que nós vamos encerrando aqui um bom final de semana pra você, meu amigo. Calvão de cria ou não, cabeludo ou não, o importante é ser feliz. E lembre-se, hein? Força, sabedoria e coragem. E fiquem a salvo. Um forte abraço, ou seja, um forte sete três. E um ótimo final de semana. É o bonde de um careca só, hein? Cadê você, Tiagão? 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 Obrigado.